Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou montar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu butina, perder a jibão Trocar o meu piano, pôr o violão Do saporró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar éboi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safado Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou montar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapé, botina, perderás de mão Trocar o meu piano, pôr o violão Do saporró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou pra vaquejada Eu vou pra taia, pôr do chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safado Dois, pire, para o meu vaqueirinho Peredinho pra xeris Vai descendo, moleque Mostra o bom pastor Dá a primeira história para o meu parceiro Bruno Volta pra esse novo mistura, cabrô Eu disse que vaqueira é bicho de irmã Terado e não tem medo de nada não Mas vaqueira é bicho doido mesmo Por isso que eu tiro por mim Só você pegar o boi na caxinha E no meio do mato, derrubar Uma vaquejada, ganha 100 Vim namorar com a mãe mais bonita Que da carvalgada de amizade Então tome vaqueiro doido Amado, é Deus salve Foi muito boa, pra nós foi muito boa E não teve problema Pra mim foi boa, pra nós todos É a primeira vez que você participa dessa caxinha? Não, tá com duas vezes que a gente participa Valeu a pena participar? Valeu a pena Muito boa, muito boa É um meio de diversão De Bacabal tem muita cultura, dança, arte Mas não pode deixar a nossa cavalgada de mão Nós estamos aqui representando a comitiva Pegada do Vaqueiro A maior de Bacabal Se duvidar, uma das maiores pro Maranhão E a nossa tendência é crescer Graças a Deus Estamos tendo muitos apoios Muitos patrocinadores E quem quiser nos patrocinar Só encontrar em contato com nós Rapaz, eu só tenho que dizer mais uma vez Marinho Silva Louco, todas as multidões Está de parabéns com essa cavalgada Todo ano a comitiva do Vaqueiro está aqui pra representar E com fé em Deus O outro ano vai ser melhor ainda E vamos estar todos aqui pra representar A comitiva do Vaqueiro Essa é a terceira cavalgada do Louco, todas as multidões Eu que participo de grandes cavalgadas no Maranhão inteiro E essa aqui é pro Louco, todas as multidões A cada ano vai crescendo Primeiro ano, claro, que foi de um jeito Segundo ano, tem um outro público E esse ano Nós temos um público recorde em Bacabal Surpreendeu até o autônomo de dois Eu sabia que ia ser grande Eu sabia que ia ser grande Mas não tão grande assim Só tenho que agradecer Aos meus patrocinadores de modo em geral Ao meu prefeito Adivão Brandão Ao deputado Roberto Costa Além de patrocinar Teve presente na cavalgada E agradecer Também especial a minha família E aos cavaleiros e amazonas de Bacabal da região